Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Como é que vocês estão aí, gente? Tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu estou no condomínio Celebration, aqui em Shangri-La. Quero te mostrar essa casa aqui, uma casa diferenciada, uma casa totalmente térrea, arquitetura contemporânea, tá, gente? Gente, 300 metros de casa térrea, 589 metros de terreno, são 4 suítes, são 4 dormitórios, sendo 3 suítes mais dependência, gente? Mais de 100 metros de living. E atrás nós temos um laguinho que eu vou te mostrar, você vai se apaixonar por essa casa. E deixa eu te comentar, excelente preço, meu cara, apenas 2 milhões e 400, isso tudo a proposta, gente. Olha só que sensacional. Aqui, essa porta-janela, aqui, gente, já é uma das suítes. Eu vou te mostrar detalhe por detalhe dessa casa incrível que eu separei pra você hoje. Pra quem não conhece, aqui é novo aqui no canal, o condomínio Celebration fica na praia de Shangri-La, 120 km da capital, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Gente, olha que abrigo pra carro top aqui, ó. Concreto aparente, LED direto aqui no concreto, revestimento de pedra bauru, essa pedra aqui, gente, ela é importada lá da Bahia, é importada lá do Brasil, né? Aqui, gente, ó, nós temos já 3 palmeiras, tá, gente, que fazem o charme do jardim dessa casa. Aliás, o terreno, deixa eu te comentar do terreno, tá? Ele tem 15 de testada aqui, 20 de fundos pro lago e 28, em torno de 589 metros de área privativa, só o terreno, tá? Olha só, então aqui é abrigo pra dois carros, tranquilo. Olha o tamanhão que você tem aqui de estacionamento, ó, dá pra parar aqui, mais uns dois carros aqui. Então, quatro carros, tranquilo aqui. Eu não tenho a porta ali da chave, da entrada principal, mas nós vamos dar a volta, já vamos conhecer aqui o pátio. Eu vou te mostrar que casa maravilhosa, gente. Olha só, aqui tem uma cara boia, olha só que interessante, gente, ó. Totalmente iluminação natural. Um jardinzinho de inverno aqui, e olha só essa pedra, gente, olha que legal. Olha o tamanho dessa pedra aqui, gente, ó. Olha o detalhe, bem diferenciado, né? Agora eu quero que você venha comigo aqui, vamos acessar, então, aqui, os fundos da casa, pelo pátio. Ó, você vê que vai alargando aqui o pátio, então o terreno vai ficando com 5 metros a mais do que tem lá na frente. Então, aqui a gente tem praticamente 20 metros de fundo pro laguinho, ó. Olha só, gente, dá pra colocar até uma piscina aqui, se você quiser, né? Dá pra aumentar esse deck aqui e fazer uma piscina de concreto no final aqui desse deck que a gente tá, que na verdade é tipo um pier de concreto, né? E olha aqui os fundos da casa aqui, linda, gente, ó. Concreto aparente, pé direito alto. Olha só, antes de nós entrar aqui na casa, te mostrar os detalhes, deixa eu só te mostrar aqui o que a gente tem do outro lado aqui da casa, tá? Aqui a gente tem um... eu até vou ver se tá aberto aqui, gente, ó. Tá aberto, ó. A gente tem tipo um depósito aqui, um banheirinho, na verdade, ó, um banheiro de serviço, tá, gente? E, na verdade, esse banheiro é o banheiro que você acessa, olha só, o quarto de serviço, dormitório de serviço. Aqui a gente já entrou na casa, área de serviço. E aqui a gente acessa o pátio da casa, é onde tem... vamos aqui, eu vou te mostrar. Onde tem duas suítes que tem saída diretamente pro jardim. Aqui tem uma e lá tem outra. Na verdade, são três suítes que saem pro jardim aqui. Eu vou te mostrar aqui um outro jardim de inverno, olha. Gente, que planta sensacional tem essa casa aqui, hein? Você vai se apaixonar com certeza. Então, é um vídeo atípico, né? Entramos pela área de serviço. Aqui já tô acessando a cozinha, tá, gente? Olha só, espaço pra colocar seu refrigerador. A casa, ela tá mobiliada com móveis fixos já, tá bom, gente? É só você comprar os eletro ali, as coisas soltas e vir morar nessa casa. Aqui tem LED aqui por baixo, o exaustor já tá acoplado aqui ao móvel. O fogão cooktop eletrolux aqui. Aqui a gente tem também, gente, olha só que legal. Deixa eu ver se esse aqui abre. Não. Aqui, espaço pra você... Foi deixado assim, né? Você recorta e coloca a torre quente aqui, entendeu? Então, bota aqui o micro forno aqui. Ou lá embaixo. Aqui, ó, gente, ó. Bastante espaço aqui. Os armários. Olha só que lindo, gente. Pé direito alto. Totalmente, né, gente? Arquitetura contemporânea. Que hoje é o que que é? Concreto aparente, vidro e detalhe de metalon, né, gente? Que mistura, então, o industrial com o residencial. Que casa maravilhosa. Planta sensacional. Gente, eu tô aqui no cantinho da sala. A gente tem 105 metros só de living. Só de sala de estar, jantar e cozinha. Aqui, a gente tem uma ilha toda de quartzo branco. Aqueci de mostrar pra você aqui, ó. Olha que bonito isso aqui, gente. E aqui, uma churrasqueira de dar inveja em qualquer gaúcho, gente. A gente tem dois metros e meio de churrasqueira. Um espaço pra colocar aqui a sua chapa. E totalmente revestida com São Gabriel Preto escovado, gente, ó. E esse revestimento aqui, por fora, é uma pedra-ferro. Olha que detalhe maravilhoso, né, gente? Tudo isso aqui com uma porta-janela de PVC. Totalmente recolhível, tanto pra lá quanto pra cá. Pé direito alto. Vidro lá em cima. Te dá a sensação de luminosidade natural. E agora eu quero te mostrar aqui a sala de estar. Aqui eu tô imaginando, né? Uma mesona aqui de jantar. Uma mesa de bilhar ali, né? Que não pode faltar na casa do gaúcho. Né? Ou aqui no meio, bilhar, né? Acho que ele fica melhor. Aqui, então, um sofazão daqueles maravilhosos. Daqueles que tu senta pra ver. O filme acaba dormindo em segundos. Ó, ali a gente tem uma lareira, tá, gente? Revestida também de São Gabriel Preto escovado. Uma lareira também gigante, imponente. Esse MDF são armários. Essas duas portas aqui abrem. E aquelas três também. As outras três do meio são fixas. Que são revestimento, eu creio, da parte da lareira que tem aqui. Então, o televisor vai ali. E não se preocupe. O televisor não vai esquentar. A não ser que você veja uma tela quente. Não, tô brincando. O televisor não esquenta, tá, gente? Olha só, gente. Que lindo aqui esse living. Maravilhoso dessa casa aqui, gente, ó. Pé direito alto. Aqui também, gente. Olha só que lindo, ó. Jardim de inverno. A gente começou o vídeo por aqui. Agora eu quero te mostrar as suítes. Vem cá. Aqui a gente tem a primeira suíte à minha esquerda. Olha que lindo, gente. O piso aqui é um porcelanato que imita madeira. É um piso mais quente, assim, né? Aqui a gente tem o banheiro, então, da primeira suíte. Olha que lindo. Maravilhoso. Aqui a gente tem aberturas automatizadas com apenas um cliquezinho. Ela vai fechar. Já vou te mostrar aqui. Olha só. Não sei se você notou. Essa casa tem quatro dormitórios. Olha só. Vamos fechar aqui, gente, ó. Ela tem quatro dormitórios. Tela mosqueteira, PVC, preto. Quatro dormitórios sendo três suítes, tá? Aliás, um detalhe, tá, gente? As aberturas de PVC preta, que nem aqui tem uns perfil preto, são, em média, 30% mais caras que as PVC branco. Agora, você me perguntou por quê? Não sei. Eu acho que porque dá mais trabalho, com certeza, né? Olha só. Preto é diferente, né? Um PVC, né? Aqui, então, a gente tá na segunda suíte. O piso também é um porcionado quimito é laminado, espera pra ar-condicionado split. Também, né, gente? Ó, só dá um toquezinho, ó. Não tem problema se você perder o controle. Fica ali. Aqui sai pro jardim de inverno. Acabamos, então, de acessar a segunda suíte. E aqui, meus caros, é a terceira suíte. Olha só. Grande, imponente também. Ar-condicionado tá ali, tem a mosqueteira. A abertura de PVC preta. Ó, aqui também, gente. Tem até um botãozinho pra cima e pra baixo. Não, tem erro. Só apertei e tô fechando aqui a sua casa já. Toda rebaixada em gesso a casa. E aqui é o banheiro da terceira suíte. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Com nicho, chuveira a gás. Gente, detalhe aqui do condomínio, tá? O condomínio localiza-se a mais ou menos 450 metros do mar. Condomínio Celebration. Shangri-La. Olha que legal esses ripados aqui, gente, ó. Madeira, concreto, vidro aparente. É a arquitetura da moda do momento. E olha só. E como a gente tem mais um dormitório aqui, que pode ser... Eu já vou te mostrar um home office, uma sala de cinema. Então, esse aqui que praticamente é o lavabo, virou um banheiro social. Então, tem a parte sanitária, a parte da cuba. Espelho tá ali, prontinho. E o box tá aqui, chuveiro a gás, box de vidro e alumínio também. E aqui, então, olha que baita dormitório, gente, ó. Dá pra fazer uma sala de cinema, dá pra fazer um home office. Dá pra fazer o que você quiser aqui. Muito espaço. Espera pro ar tá ali. Aqui atrás de mim, a porta janela sai pro jardim de inverno também. E... Que casa mais top. Que projeto sensacional. Terreno bem aproveitado. 300 metros de casa térrea, linda, maravilhosa. E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem interesse, meu caro, entre em contato. 2 milhões e 400, essa casa de 300 metros quadrados, tá com excelente custo-benefício. Quero te agradecer por ter visto mais um vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Te dê sabedoria que você prospere. Realize os desejos do seu coração. Um abraço, seu amigo corretor Diego Rodrigues. Aguarde seu contato aí. Pra vir buscar a chave da sua casa. Um abraço, gente. Até mais. Tchau. Tchau.